Dias de tempo seco, como estamos vivendo em uma boa parte do país nos últimos dias, exigem muita hidratação. Tem uma parte do nosso corpo que, porém, exige um cuidado em especial contra a secura. Os lábios. A região é muito delicada, formada por uma pele fininha e por mucosa. E precisa estar sobre forte proteção quando a umidade do ar está baixa. Lábios secos, rachados. O que pode ser? Hoje, nós vamos falar a respeito desse assunto que vem preocupando muitas pessoas nesta época do ano. E quem vai tirar nossas dúvidas é a esteticista facial Ana Lúcia. Ana Lúcia, a gente sabe os cuidados que a gente tem que ter com os lábios. Explica o que a gente hoje pode fazer. Como cuidar? Como hidratar? Certo. Primeiro, a gente tem que descobrir essa causa. O que causa esse ressecamento, essa descamação nos lábios. E ela pode ser causada por vários motivos. Nesse tempo, seco, vento bastante, muita poeira, muita exposição ao sol. E também ela pode ser causada por diabetes ou falta de uma higiene bucal. Não só o tempo pode causar isso, mas também a diabetes. Então, a gente precisa saber também a causa disso para a gente poder estar tratando com o devido cuidado que cada causa pede. Como hidratar os lábios? Como é ressecamento, quando os lábios estão ressecados, a primeira coisa é a gente hidratar bastante. A gente tem que tomar muita água para a pele da gente ficar bem hidratada. Nessa época, com esse tempo muito seco, a baixa umidade, a gente perde muito líquido da pele através do vento. É desse tempo seco. Então, assim, a gente tem que tomar muita água, muitas vitaminas, tem vitaminas direcionadas. Hoje, no mercado de estética, a gente tem vitaminas direcionadas para os lábios. O Bepantol é uma delas, é muito bom. Usar filtro solar, manter os lábios sempre hidratados com uma pomadinha para os lábios, um protetor solar. E evitar batons líquidos, aquele efeito mate, que é o seco, né? Ele causa mais ressecamento e deixa mais os lábios secos nessa época do ano. Então, hoje nós temos, assim, o gloss à base de ácido hialurônico, de Bepantol, de colágeno. Todos esses ajudam bastante a hidratar os lábios. E o que não fazer? Bom, como eu disse, não usar batons líquidos mate, aquele que seca na boca, né? Ele deixa os lábios mais ressecados. E outra coisa, tem muita gente que tem escamação nos lábios. Então, vai soltando aquela pelezinha e a pessoa vai puxando ali, causando uma lesão ainda maior. O nosso organismo, ele é preparado para isso. Quando ele tem um corpo estranho, um corpo morto, a gente fala uma célula morta, quando está na hora de sair, daquela escamação ser feita, ele mesmo espelhe. Não precisa você ficar puxando. Se você puxar, você vai estar causando uma lesão maior ainda nos seus lábios e podendo pegar uma bactéria. Ainda mais agora, com esse tempo, que a gente tem que usar muita máscara, fungos, bactérias, gosta de lugares úmidos e quentinhos. Então, é um lugar propício para ter uma contaminação de uma bactéria, de um fungo nos seus lábios, se você ficar com aquela ferida aberta. Porque a boca está sempre salivando, está úmido. Está ali abafado, quentinho na máscara. Está propício para fungos e bactérias. Qual a orientação hoje que você passaria para os nossos telespectadores na hora de cuidar dos seus lábios? Principalmente nesta época do ano. Olha, tem um batom muito popular, eu acho que todos conhecem, que é o cacau, né? Ele é um excelente, a manteiga de cacau é um excelente hidratante. Só que nós temos vários outros específicos para os lábios. Hoje em dia, nas farmácias, você encontra muito produtos para esfoliar os lábios. Só que essa esfoliação não pode ser feita se os lábios estiverem feridos, se estiverem com rachaduras. Então, esfoliar os lábios, hidratar os lábios e usar filtro solar. Porque o sol é muito quente. As pessoas têm o hábito, nós temos o hábito, de usar protetor somente no rosto. E hoje nós temos, assim, uma linha muito grande de cosméticos para os lábios, específico protetor hidratante para os lábios. Então, procure, não é caro e você vai estar cuidando da sua saúde. Ana, quando se fala em rachaduras nos lábios, o que se pode fazer nesse caso? É você procurar um profissional da área para ele poder estar te indicando uma pomadinha direcionada para os lábios, como um cicatrizante labial e não passar outras pomadas de machucado do corpo, passar na boca. Nem toda pomada que você passa no corpo, você pode passar nos lábios. Então, cada região do corpo tem algo direcionado para tratar. E essas rachaduras dos lábios, você tem que usar algo específico. Nós temos o Bepantol, que ela é excelente, uma pomada excelente para poder estar passando nos lábios. É bom ressaltar que na rotina da noite, é importante também tomar cuidado para não atingir os lábios quando você for usar cremes mais potentes para o seu rosto. E lembre-se de não passar a saliva e puxar aquelas pelinhas que se formam com o sinal da deshidratação.